Com a graça de Deus declara aberta a seguinte sessão, convido o vereador Cristiano para fazer a leitura do texto bíblico. Faz bem a teu servo, para que desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Palavra do Senhor. Convido o primeiro secretário dessa casa, o vereador Flauzinim, para fazer a leitura da última ata. Ata número 2355, barra 2015. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás. Aos 11 dias do mês de novembro de 2015, às 19h, no local regimental, reunir-se a Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Edinaldo Pereira de Oliveira, secretariado pelo Edilgo, Marcelo Gomes da Silva. Compareceram ainda os vereadores Cristiano Rodrigues, Valdeir Jesus de Oliveira, Francisco Expedito Costa, Flauzino Domingos da Silva Neto, Divino Olímpio dos Santos, Marcelo de Oliveira, Silviano Rodrigues Campos, Eliana Souza Nogueira, e foram justificadas junto à presidência da casa a ausência dos vereadores Ednon Cândido Vieira, Alcides Cota Pacheco Neto e Adebair Alves da Silva. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, convidando o vereador Silviano Rodrigues Campos para proceder à leitura de um texto bíblico. Posteriormente, determinou ao senhor secretário que efetuasse a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que, submetida à apreciação do plenário, foi aprovada por unanimidade. Expediente do dia. Iniciando a apresentação de matérias, o vereador Cristiano Rodrigues apresentou o ofício número 115, barra 2015, endereçando a presidência da casa. O vereador Valdeir Jesus de Oliveira, usando a tribuna, apresentou as indicações de números 158, 159 e 160, barra 2015. Do vereador Expedito Costa, foi apresentado o projeto de lei de número 89, barra 2015. Dispõe sobre a denominação de logradouro público e da outras providências. E do vereador Marcelo Gomes da Silva, foi apresentado o projeto de lei de números 91, 92 e 93, barra 2015. Ordem do dia. De autoria do vereador e presidente do Legislativo, Edinaldo Pereira de Oliveira, foi aprovada em segunda votação o projeto de lei de número 81, barra 2015. Dispõe sobre concessão de títulos de cidadania e da outras providências. Também em segunda e última votação, foram aprovados os projetos dos seguintes vereadores. Marcelo Gomes da Silva, projeto de lei de número 82, barra 2015. Dispõe sobre fornecimento de merenda escolar diferenciada para alunos portadores de diabetes e obesidade e doenças cardíacas nas escolas da rede pública. Divino Olímpio dos Santos, projeto de lei de número 83, barra 2015. Dispõe sobre concessão de títulos de cidadania e da outras providências. Silviano Rodrigues Campos, projeto de lei de número 84, 85, barra 2015. Dispõe sobre denominação de logradores públicos. E Eliana Souza Nogueira, projeto de lei de número 86, barra 2015. Dispõe sobre serviço de utilidade pública e da outras providências. Ainda na ordem do dia, de autoria do Poder Executivo Municipal, foi aprovada em primeira votação, projeto de lei de número 054, barra 2015, que cria o Fundo Municipal de Segurança do município de Itumbiara e da outras providências. Encerrando a ordem do dia, de autoria do Poder Executivo Municipal, foram aprovadas em segunda e última votação os seguintes projetos de lei. Projeto de lei de número 046, 050, 057, barra 2015. Dispõe sobre desafetações e doações de imóveis. E projeto de lei de número 047, 056, barra 2015. Autoriza a alienação de bens imóveis incertíveis da outras providências. E projeto de lei de número 037, barra 2015. Altera a lei de número 4368, de 12 de setembro de 2013. Que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 e 2017 da outras providências. Projeto de lei de número 040, barra 2015. Dispõe sobre autorização para desafetação de áreas da outras providências. E projeto de lei 043, barra 2015. Denomina-se Unidade Básica de Saúde, doutor José Camilo Filho, da outras providências. E projeto de lei de número 044, barra 2015. Dispõe sobre exploração publicitária de placas indicativas e dos nomes dos logadores do município de Tumbiara e da outras providências. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando que fosse lavrada esta ata, que depois de lida e aprovada, levará a assinatura de seus responsáveis. Sala da sessão da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, aos 11 de novembro de 2015. Essa ata se encontra em discussão. Essa ata se encontra em votação. Vereadores favoráveis que o contrário se manifeste, aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. O primeiro secretário dessa casa é o vereador Frauzini. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa aqui conosco o nosso suplente de vereador, que nos honra nessa casa, Gino Lizerim, procurador doutor Mauro, doutor Cláudio, que aqui se encontra também, para fazer parte aqui com a gente na mesa. Que se sinta todos convidados. É um prazer fazer parte da nossa mesa. Hora do dia. Apresentação de matéria. Pela ordem, o vereador Expedito Costa. Senhor presidente, colegas da mesa, colegas vereadores, vereadora, convidados, público aqui presente, imprensa, o nosso boa noite a todos. Projeto de lei número 94, 2013. Declara de utilidade pública e da outras providências. A Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aprove o prefeito municipal, censura a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública a casa de oração Pai José, estabelecido nessa cidade, a rua Caiapona, 1948, Bairro Jardim Liberdade, sob o centro PJ, 19, 863, 882, 1000 de ré, 47. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revoga disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal, 12 dias de novembro de 2015. Muito obrigado. momento oportuno para apresentação de matéria. Pela ordem, o vice-presidente dessa casa, líder do Novo Horizonte e Planalto, nosso amigo e irmão e camarada Valdeir, enfermeiro. Eu cumprimento o presidente dessa casa, Edinaldo Pereira Rodalminho, cumprimento o Mauro e todos que aqui visitam estão, cumprimento a nossa procuradora, doutora Cristiane. Senhor presidente, eu venho através deste pedir ao órgão competente da municipalidade, uma vez que eu já fiz essa indicação. Haja visto que venho pedir, para que o Souza o repita novamente, para que aquele transporte, ou seja, aqueles ônibus que descem ali no rumo do NAPS, que o mesmo setor competente possa fazer o estudo, e para aquele ponto que ele possa ser mudado de localidade. pois haja visto que é muito movimento, é perto de um sinaleiro, e as pessoas idosas têm muita dificuldade para que faça aquele transporte com mais segurança. Dar-se uma sugestão para que o mesmo o faça ao lado daquela pracinha, ao lado do mercado municipal. momento oportuno para a apresentação de matéria. Convido o primeiro secretário, pela ordem, o vereador, líder do Santo Inês, um pouquinho que o outro é da professora Eliana, e do bairro Brasília de Nonfi. Questão de ordem antes, só um minutinho, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Gostaria de convidar também o nosso grande amigo Márcio do Correio para fazer parte da mesa com a gente aqui. Se sinta convidado. Senhor presidente, demais vereador, imprensa, público aqui presente, meu boa noite. Indicação número 161, 2015. Senhor presidente, o signatário do presente, vereador Ednão Cano Vieira, vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais solicitar o envio do ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando o mesmo, que determine a subintendência municipal de trânsito, Ilso Raimundo de Freita, a colocação de placas indicativas com o nome das ruas, e que faça a sinalização de trânsito vertical e horizontal no bairro Dona Guri. Sala e sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 12 dias do mês de novembro de 2015. Indicação número 162, senhor presidente, o signatário do presente, vereador Ednão Cano Vieira, vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais, solicitar o envio do ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando o mesmo, que determine aos órgãos competentes da municipalidade, fazer o recapiamento asfáltico dos bairros Santa Inês, Paranaí e Bairro Brasília. Sala e sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 12 do mês de novembro de 2015. Dispõe sob concessão de título de cidadania e da outros providência. Projeto Lei nº 95 de 2015. Dispõe sob concessão de título de cidadania e da outras providência. A Câmara Municipal de Itumbiara, do Estado de Goiás, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido título de cidadão itumbiarense ao senhor Ruyter Carlos de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revolga-se as disposições de contrário. Sala e sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 12 dias de novembro de 2015. Muito obrigado, senhor presidente. Momento oportuno para a apresentação de matéria. Momento oportuno para a apresentação de matéria. Convido o primeiro secretário dessa casa para fazer a leitura da matéria do Executivo. Questão de ordem, o vereador Divino Olímpio Bengala. Eu gostaria que a vossa excelência convidasse para fazer parte da mesa o nosso amigo, meu irmão, o doutor Cráudio, que faça presença na mesa e o doutor Mauro também. Já foram todos os dois convidados. Que sinta convidado mais uma vez. Obrigado. Projeto de lei de número 59, barra 2015. Dispõe sobre a revisão geral anual dos agentes políticos da renumeração dos servidores públicos municipais e das outras providências. Convido o secretário Souza para passar o projeto para as comissões. Explicação, pronunciamento por escrito. Pronunciamento por escrito. Explicação pessoal. Pela ordem, vereador Adebraí, líder do Santa Rosa do Meia Ponte, o Bacada. Questão de ordem. Gostaria de pedir que vossa excelência consultasse o plenário, haja visto que as matérias do executivo já estavam todas aqui, e se a sessão de amanhã nós pudesse fazê-la no dia de hoje. Atendendo o pedido do nobre vereador, líder do Santa Rosa do Meia Ponte, o Adebraí, conhecidamente, toda a querida cidade de Tumeara, o Bacada, e consulta o plenário. Vereador desfavorável, permaneça no tal. O contrário se manifeste. Então, vamos fazer as duas sessões. Ordem do dia. Votação de matéria. Convido o primeiro secretário dessa casa para fazer a leitura dos projetos, para fazer a votação. Projeto de lei de número 92, barra 2015. Dispõe sobre denominação de logradouro público e da outras providências. Projeto de lei 92, barra 2015. Autoria. Vereador doutor Marcelo Gomes. Esse projeto se contém em discussão. Esse projeto se contém em votação. Vereador desfavorável, mas não se contém, o contrário se manifesta. Aprovado. Primeira votação. Projeto de lei de número 93, barra 2015. Dispõe sobre denominação de logradouro público e da outras providências. Projeto de lei 93, barra 2015. Interessado, vereador doutor Marcelo Gomes. Esse projeto se contém em discussão. Esse projeto se contém em votação. Vereador desfavorável, mas não se contém, o contrário se manifesta. Aprovado. Primeira votação. Projeto de lei número 91, barra 2015. Dispõe sobre denominação de logradouro público e da outras providências. Projeto 91, barra 2015. Autor e vereador doutor Marcelo Gomes. Esse projeto se contém em discussão. Esse projeto se contém em votação. Vereador desfavorável, mas não se contém, o contrário se manifesta. Aprovado. Primeira votação. Projeto de lei de número 89, barra 2015. Dispõe sobre denominação de logradouro público e da outras providências. Projeto de lei 89, barra 2015. Autoria. Vereador Expedito Costa. Esse projeto se contém em discussão. Esse projeto se contém em votação. Vereador desfavorável, mas não se contém, o contrário se manifesta. Aprovado. Primeira votação. Projeto de lei de número 87, barra 2015. Declara de utilidade pública e da outras providências. Fica declarada utilidade pública, associação dos clubes amadores, de futebol e Itumbiara, Goiás, a CAF. Projeto de lei 87, barra 2015. Autoria. Marcelo Sacolão. Esse projeto se contém em discussão. Esse projeto se contém em votação. Vereador desfavorável, mas não se contém, o contrário se manifesta. Aprovado. Primeira votação. Parabenizar. Vereador Marcelo Sacolão, que é o líder do setor Oeste, e luta muito pelo futebol amador. Parabéns pela matéria. Projeto de lei de número 054, barra 2015. Cria o Fundo Municipal de Segurança Pública do município de Itumbiara e da outras providências. Projeto de lei 054, barra 2015. Poder Executivo. Esse projeto se encontra em discussão. Esse projeto se encontra em votação. Vereador desfavorável, permanece com tal, o contrário se manifesta. Aprovado. Segunda votação. Uma conquista dos 13 vereadores que, a partir de agora, o prefeito possa ajudar e criar, pôr as câmaras de monitoramento. Projeto de lei de número 059, barra 2015. Dispõe sobre revisão no anual dos agentes políticos, a renumeração dos servidores públicos, municipais e da outras providências. Projeto 059, barra 2015. Poder Executivo. Esse projeto se encontra em discussão. Esse projeto se encontra em votação. Vereador desfavorável, permanece com tal, o contrário se manifesta. Aprovado. Primeira votação. Projeto de lei de número 088, barra 2015. Dispõe sobre concessão de títulos de cidadania e da outras providências. Projeto número 88, barra 2015. Autoria. Líder do prefeito. Vereador Silviano Campos. Explosão de voto. Esse projeto se encontra em discussão. Esse projeto se encontra em votação. Vereador desfavorável, permanece com tal, o contrário se manifesta. Aprovado. Primeira votação. Parabéns, vereador Silviano, pelo seu trabalho. Pela ordem, o vereador Expedito Costa. Gostaria que o senhor consultasse o plenário, deixasse a explicação pessoal para outra sessão, presidente. Por favor. Momento oportuno para a explicação pessoal. Momento oportuno para a explicação pessoal. Haja visto nada desse trato. Pela ordem, vereador Macedo Sacolão. Haja visto nada desse trato. Declaro encerrada a presente sessão. Pela ordem, vereador Silviano, pelo seu trabalho. 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 Obrigado.